Tô fazendo um vídeo aí pro canal aí, ó Quem de Deus tá pescando aí no DF, hein Dando a tarrafada aqui, pedi o senhor ali pra emprestar a tarrafa Vou ver se eu sei ainda, né Tem muitos anos que eu não pesco Vou ver se ela vai abrir igual é costume, né Ah, não deu Mas vou tentar outra Se pegar uma, é milagre, né Primeira vez não dá muito Primeira vez não dá muito certo Porque tá fora de ritmo, né Mas espero fazer vários vídeos E vocês curtir aí Vixe Mundo vez, hein, amigo Cara, pouco Daqui a pouco tem Daqui a pouco tem tilapra aí Daqui a pouco nós pegamos, cara Vou tentar outra Não deu certo Não deu Mas vou tentar de novo É a última E daí senão eles vão passar aí É É Então tá bom Não vai ter como eu mostrar agora Porque eu não posso pescar, né Olha E daí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Obrigado.